Oh, dale, 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 as ruas, meu Deus de amor, que briga e fé na paixão! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O resultado a gente não pode controlar, rapaziada. O resultado a gente não pode controlar. Mas a nossa atitude dentro de campo tem que ser buscar a vitória o tempo todo. A nossa atitude dentro de campo hoje tem que ser buscar a vitória o tempo todo. A gente não pode desistir. A gente tem que começar hoje um novo ciclo de vitória. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Perdoe a gente não pode desistir. Assim como nós perdão pra que eles adquirem. Não deixe a execração, mas não faz mal, bem. As Maria é cheio, graças pelo povo. Que nos apóstolos são negros, que nos damos pro vosso bendito. O diabo da Maria não morreu, o casco do nosso divino, agora nós vamos viver. Vamos lá? Tá fruto! Tá fruto! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.